Olá meus amores sejam muito bem-vindos a mais uma receitinha aqui no meu canal se você já me conhece já sabe que eu gosto de passar receita simples fácil se você não me conhece eu sou Sandra Magili são receitas assim que eu gosto tá aí eu faço aqui bom gente hoje mais uma receitinha da série do caderno de receita da minha mãe passei com esses dias que tá até aqui gente quem ainda não viu essa receitinha aqui de bolachinha vou deixar o link aqui na descrição dessa receitinha gente tá até acabando a minha já tá até acabando a minha de tão gostosa que ficou mas vamos para a receita de hoje né essa daqui já foi antes que eu já fiz já passei a receitinha aqui para vocês e hoje então mais uma receitinha do caderninho de receita aqui da minha mãe e hoje eu escolhi um pudim mineiro um pudim mineiro gente olha que delícia o pudim já é gostoso e aí com aquele saborzinho de queijo humm fica melhor ainda né vem comigo para essa receitinha bom se você tá me vendo agora e com certeza ainda não é inscrito no meu canal então se você tá me vendo agora e ainda não é inscrito aproveita se inscreva aí no meu canal clica no sininho para receber as notificações assim você me ajuda a divulgar o canal ajuda a divulgar essas receitas e me ajuda também a atingir a meta de 20 mil inscritos tá bom e não deixa eu deixar o seu like e compartilhar esse vídeo também com seus amigos tá seus amigos que também gostam de receitinhas é gostosas fáceis então mas deixa eu mostrar né que agora até agora só mostrei para vocês o o livro de receita mas gente olha aqui esse pudim delicioso gente muito bom e ainda tô estreando uma uma forma não é forma né uma tigela uma travessa não sei como que vocês chamam isso aqui um prato de pudim que ganhei no aniversário olha que linda olha já tô estreando ela hoje e aí gente que eu não posso deixar também é de provar aqui um pedacinho desse pudim aqui como a boa mineira que eu sou adoro queijo um pedacinho esse pudim aqui pessoal olha aqui gente especial para mim esse pudim ó humm delícia bom então vou provar aqui pessoal mas você já sabe vem comigo para esse receitinho que é o que importa agora olha aqui olha aqui delícia humm humm bem então vamos lá né gente para mais uma receitinha especial aqui do caderno da minha mãe né gente olha esse daqui como eu falei o pudim de mineiro até tô com o caderno de receita dela do lado aqui aqui tá tudo em colheres e aí eu transformei em xícara tá mas eu vou falar os dois para vocês vocês vejam o que vocês preferem bom para começar pudim eu gosto particularmente de bater bem os ovos primeiro então aqui olha quatro ovos eu vou bater esses ovos no liquidificador só os ovos primeiro bater muito bem esses ovos e depois colocar os ovos bem batidos agora a gente eu vou adicionar aqui os ingredientes uma colher de manteiga eu já vou colocar aqui aqui uma colher é uma colher mesmo né gente tem como eu medir xícara agora o açúcar aqui no caderno da minha mãe tá 12 colheres de açúcar aí eu coloquei na minha xícara de 240 ml tá e medi na xícara então deu aqui de açúcar uma xícara e meia tá se você preferir usar a colher também você mete na colher também a questão de preferência aqui a farinha de trigo a farinha de trigo tá aqui no caderno da minha mãe que eu tô aqui do lado para eu olhar quatro colheres de farinha de trigo eu medi quatro colheres de farinha de trigo e deu uma xícara de 240 ml tá então agora a farinha de trigo aqui tá escrito assim um pires de coco ralado é queijo ralado pudim mineiro coco ralado queijo ralado eu tô usando aqui de pacotinho queijo parmesão aí como eu quero ele bem em sabor porque eu imaginei assim um pires eu imaginei que era um pacotinho né de queijo e aqui também agora uma xícara de leite na receita tá um copo de leite eu tô imaginando um copo de requeijão um copo então medir uma xícara também bom essa receita aqui né um copo uma xícara vou bater agora a outra coisa que eu gosto de pôr não tá na receita tá gente eu vou colocar uma pitadinha de sal só para realçar aqui o sabor do doce tá agora eu bato bem agora gente olha tudo bem batidinha a gente vai preparar a forma bate muito bem tá eu vou usar essa forma aqui que eu gosto a forma porque ela não fica manchada para colocar em banho-maria né aí aqui gente outra dica olha eu faço aqui uma quantia grande de calda sabe eu queimo açúcar já deixo a calda faço uma panela grande faço uma quantia grande e guardo em uma garrafa sempre que eu vou usar que eu preciso pôr uma receita eu tenho pronta tá e aí quando tá acabando eu faço novamente porque esse aqui não estraga tá gente aí tem que ser uma garrafa de vidro tem que ser uma de vidro porque é de plástico pode alterar o sabor ali então como eu já deixo a minha calda pronta se você não deixou pronta aí você faz aí e aproveite já a minha dica aqui já faz uma quantia maior entendeu que é muito mais prático então agora eu vou colocar aqui a calda na forma eu acho que essa já é o suficiente que depois eu coloco um pouquinho mais depois dela pronta desenformada eu coloco um pouquinho mais e agora eu vou despejar com muito cuidado muito carinho a massa do pudim prontinho aqui gente agora o que que eu vou fazer eu vou cobrir com papel alumínio e vou colocar em banho Maria pra assar em banho Maria esse pudim durante uma hora em banho Maria com o papel alumínio cobrindo aí deu uma hora que tá assando aí eu tiro o papel alumínio e deixo mais meia hora no forno sem o papel alumínio tá bom então e depois gente é só você deixar esfriar colocar na geladeira para poder desenformar e saborear essa delícia mas eu já ouvi agora sim o pudim devidamente em banho Maria vai e depois pessoal do pudim assadinho você deixa esfriar um pouco e colocar na geladeira que tem que desenformar ele bem geladinho aqui o meu eu já soltei toda a beiradinha aí você só pode desenformar a hora que você sentir que ele vai girar ele tá soltinho da forma tá vendo você balança e você vai sentir você vai sentir na mão que ele vai solto que ele tá soltinho aqui e aí outra dica para desenformar pessoal você pega uma faquinha essa daqui ela tá suja porque eu já tava passando ao redor aqui você vem com uma faquinha fininha lá no fundo e você dá uma leve levantadinha para entrar lá no fundo e desenformar mais fácil tá bom e agora então vamos desenformar aí outra coisa gente olha hoje eu tô estreando a minha travessa de pudim que eu ganhei de aniversário eu tô estreando minha travessa hoje olha que chique olha que chique então vamos lá gente você vai dando uma soltadinha soltinho aqui gente e aí a gente tira e olha que lindo o pudim olha que lindo não ficou muito no centro deixa eu ver se eu agindo ele aqui mas tá bom assim ó só ficou puxadinho um pouquinho pra cá mas tá bom gente olha que lindo ele fica parecendo até aquele pudim de padaria sabe aquele pudim de padaria hum fica bom e aí com o gostinho mineiro do queijo né vamos cortar um pedacinho em pedacinho pra vocês verem como fica esse pudim mineiro se você gosta se você é mineira como eu sou e gosta de queijo né que mineiro é doido por um queijinho você vai adorar essa receitinha aqui e se você não é mineiro e gosta de um queijinho vai gostar também gente olha aqui olha a delícia dessa receitinha gostaram dessa receitinha aqui pessoal então não se esqueça se você ainda não se inscreveu se inscreva aí no canal clica no sininho pra receber as notificações e deixe seu like também tá deixe seu like aí deixa aí nos comentários se você é doido por queijo também se você é mineiro de onde você é tá bom vou ficar feliz com isso beijos pessoal e até o próximo vídeo